Você vem aqui, CTRL X3, CTRL XO, meta X, ES, Tab, Shell, tá tudo certo, então os três horários de estacionamento vai ser 3, 4 e 24, 24, certo? Então, ó, o carro vai ser o carro 1, 2, 3, aqui vai ter as horas 3, 4 e 24 horas e o charge, né, quando vai ter que pagar vai ser o primeiro, 3 vai ser 2, o 4 vai ser 2,50 e o 24 vai ser 10, então deu certo. Ou também pode fazer da forma que eu tinha feito da primeira vez, essa aqui foi meu pai que fez, que isso é void, ou eu posso fazer aqui assim, ó, que eu vou printar, né, o 1, 2, 3, já escrevi aqui, certo? Aí vai ter o porcentagem F, que vai ser o número, que é A, B e C, e depois o porcentagem F da resposta, que aqui vai dar um float, certo? E vai mudar algumas coisas aqui, mas é, é assim.